Fala galera, mais um vídeo pra vocês aí ó, hoje vamos tá raspando essa estrada aqui, dando uma puxada no material, só pra tirar essas cabecinhas de pedra mesmo ó, a estrada tá perfeita, na verdade não precisava nem fazer nada, nem deixar do jeito que tá, mas como tem muita cabecinha de pedra, como tá dando uma raspada, e como eu disse em outros vídeos aí, cada tipo de serviço né, que você vai executar, é um tipo de execução, ou seja, vai fazer um trabalho, nem sempre você faz igual aquele que você fez né, olha aqui ó, aqui pra trás já terminei até aqui, então assim eu peguei de um lado e joguei pro outro, porque a leira tava de um lado só, tava do lado direito ali ó, tá, aí eu peguei a leira de cascalho ali e atravessei pro outro lado esquerdo, ou seja, eu disfarcei, zerou ali ó, e raspei a cabeça de pedra, precisa dar dois tombos? Não, se fosse necessário eu daria né, mas não, é só dar uma raspadinha nas cabeças de pedra, igual aqui ó, desse lado, né, ali em cima a leira tava do lado esquerdo descendo, e direito subindo, desse lado a leira tá do lado direito ó, a leira de cascalho aqui ó, do lado esquerdo ali ó, não tem nada, tá limpo, então eu vou pegar aqui do direito e disfarçar aqui do esquerdo, só uma raspada só, tá ok? Aqui eu só vou limpar só a beira da caixa, porque tem um materialzinho, vou puxar pro centro e deixar limpo. Bom galera, aqui já executando o serviço aqui ó, vocês podem ver que eu tô puxando a leira né, de cascalho, eu não vou puxar muito lá na beirada, porque a beirada foi jogada as pedras grandes, tudo nos cantos aí, tudo nas bordas, entendeu? Então como a leira de cascalho tá aqui no canto direito, eu vou puxar ela daqui, entendeu? E vou passar ela por cima da estrada aí ó, cortando as cabecinhas de pedra e vou zerar ali do lado esquerdo, tá ok? Olha aí, por que que eu não vou beirar muito lá ó, olha as pedras que teve, o tamanho das pedras. Então toda, toda pedra que foi tirada aí tá bem na beirada, então se eu avançar muito com o meu corte, olha aí ó, eu começo a trazer pedra, e pedra grande mesmo ó. Então assim, só pra deixar claro aqui, pros iniciantes aí, se vocês se depararem com o serviço desse aqui ó, olha aqui pra vocês verem, quem patrulhou aqui da outra vez, ele cortou ali do lado esquerdo e deixou a leirinha aqui do lado direito ó. Como aqui é agricultura, eles estão sempre passando veneno na beira da estrada, então dá pra gente ver a leira tranquilamente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a leira daqui e jogar pra lá, só que lá eu não vou deixar essa leirinha, eu vou disfarçar ela pra zerar, ou seja, eu vou deixar o cascalho tudo aqui no meio da estrada e em contrapartida, eu vou cortar essas cabecinhas de pedra, que vocês podem ver aí ó, tá ok? Então se vocês se depararem com esse tipo de serviço, pode só dar um corte de um lado pro outro, só um tombo? Pode. Se há necessidade de dar dois tombos, dê dois tombos. Mas na maioria, né, quase sempre dois tombos, né? Mas quando não há necessidade, não tem problema nenhum. E aí E aí E aí E aí Galera Aqui Eu não ia dar dois tombos nessa estrada Mas devido a esse Essa deterioração aqui da estrada Olha aí, a enxurrada Cortou, eu vou ter que dar dois tombos Olha aí, cortou bastante Aqui até na ponte Então da entrada da fazenda Até aqui na ponte Deve estar uns 500 metros Então eu vou dar dois tombos Não tem como Dar um tombo só Então vamos ter que puxar duas vezes o material Olha aí pra vocês verem como que tá E a elevação aqui, o quebra-mola O divisor de água O desaguador, tá bem baixinho Vou ter que dar uma erguida nele A água tá passando por cima já Olha ali, ele trancou a saída Tem que abrir ela O quebra-mola A água tá passando por cima já Não tem que abrir ela Bom galera Aqui já dando o segundo tombo Vocês podem ver Que eu não estou nem afundando Nem cortando aqui do lado esquerdo Só estou dando uma retirada Mesmo do material Para dar o tombo ali para o lado direito Aí na parte de baixo Ele já chegando no rio ali Eu tive que cortar bastante Para dar uma erguida na estrada Ainda bem que tinha bastante cascal Lá na estrada E eu para aproveitar bem E ali eu não vou poder erguer muito o quebra-mola Porque é uma subida E aí os caminhões que saem com Um produto da lavoura ali Soja, milho O que for que eles colhem ali Eles não vão subir Então eu vou ter que fazer ali um Dar só uma melhorada naquele quebra-mola E tirar as águas ali mesmo Então vai ser esse o procedimento Galera, essa aqui é a parte que eu estou dando uma erguida Para dar até uma melhorada aqui Onde tinha cortado aqui também Essas partes aqui E aqui eu já vou aproveitar e ir tirando essas águas aqui depois Para descer menos água ali Aqui estava bem esburacado mesmo Então vou dar uma arrumada aqui Para que essa água possa descer mais amenas aqui Mais aliviada Bom galera Aqui eu já fiz duas saídas de água Eu não estou filmando por fora Aqui Porque eu estou no horário de almoço E eu preciso terminar esse serviço aqui logo Aí eu fiz a primeira saída de água aqui Antes do quebra-mola ali Aí fiz essa outra aqui também Olha aí como ficou Fiz essa aqui também Olha aí Aí Aqui já o quebra-mola Tirei essa saída de água Não vai sair tanta água aqui Isso aí é mínima água E aqui eu já dei um corte aqui também Já para Para levantar essa estrada aqui Para baular ela Onde tinha dado as erosões aqui Na descida Olha aí E aqui o ruim não dá para cortar muito Tem pedra aí É uma parte de cascalho Mas já pega pedra Olha aí para vocês verem Então aqui agora Eu acho que a água desce tranquilamente Aqui Bom galera Eu estou quase terminando aqui já também E eu tenho que almoçar também Nem almocei ainda Aqui tem muita para almoçar Aqui tem muita aquela Aquela abelinha lambiolho Não deixa a gente almoçar em paz Mas olha aí Eu já abri todos os esgotos É uma melhorada para quebrar a mola aqui Na elevação Tampei os buracos que tinha aqui Como vocês podem ter visto aí no início do vídeo Olha aí Como ficou Aí agora só falta abrir o esgoto ali do lado esquerdo Só Saída de água Só isso E o restante aí Deixei ir baulado aqui Olha aí Isso aqui tudo é cascalho Cascalho nativo Aí já vai finalizando aqui Olha aí galera Mais uma passada agora Finalizo aqui Aí vou estar mostrando para vocês aí Como que ficou Ok? Olha aí Aqui tem umas pedras aqui também Que eu vou falar Mas mais uma passada aqui E a finaliza Bom galera Aqui está finalizado Limpei as beiradas aqui tudo Ali na ponte Eu não arrumei lá Porque tem um quebra-mola Bem na cabeça da ponte ali E eu acho que é para não descer água Lá na ponte Eu vou mostrar para vocês ali Olha aí como que ficou Aquela parte que estava horrível Que ruim Bem ruim Ficou assim Olha aí Limpei tudo aqui Abri essa área de água aqui também Aqui não tinha Olha aqui para vocês verem Dei uma arrumada No quebra-mola aqui Não posso Não posso erguer muito Porque senão Os caminhões pesados aqui Carregados não vão subir Olha aí Onde estava tudo ruim Levantei tudo É cascalho Aí dei uma socada aqui Com o pelo da máquina Olha aí Tirei a saída de água aqui Tirei aqui também Ficou assim o serviço Eu esperava só dar uma raspada Aí chegou aqui Tinha esse pedaço bem estragado E assim galera Onde eu estou trabalhando Se eu chego para fazer o serviço E tem um pedaço Como estava esse aqui Ou deteriorado Ou estragado Eu procuro arrumar Para deixar pronto Essa estrada aqui A gente passa Vem uma vez por ano Uma vez cada Ou duas vezes por ano Arrumar ela Ela não dá problema Por que? É tudo lavoura E bem cascalhada E os agricultores Cuidam bem da estrada ali Ok? Vou lá Vou mostrar os corregos Para vocês Aqui é a divisa do município Do outro lado da ponte É o município de Santo Afonso Aqui é um quebra-mola mesmo Isso aqui é para Eles fazem Isso aqui está do lado Quanto do outro Que os produtores fizeram Que é para a água Não vir aqui na cabeça da ponte Porque estava descendo direto Não tinha a saída de água Ali O quebra-mola Ele tinha desfeito Agora arrumado Não vai descer mais Mas eu vou deixar Esse quebra-mola aqui Que foi eles que fizeram Olha aí Essa área aqui é bem antiga Aqui O José Ferreira Diz que Conhece aqui Mais de 50 anos Aqui antigamente Galera Era tudo pecuária Hoje virou tudo lavoura Há uns 4 anos atrás Mas aí Ainda era Pecuária Esse aqui Hoje acabou Olha aí o córrego Para vocês verem Aqui ainda está bem Preservado ainda Como era pecuária Agora vamos ver Agora com essa lavoura Olha aí Galera Eu vou ficando por aqui Galera Curtam Compartilhem o vídeo Comente Tá ok Um abraço A todos aí A todos os amigos aí Do canal Ao Josué O seu Cláudio Lusa E a todos aí galera Forte abraço a todos E até o próximo vídeo aí